Olá pessoal, eu sou Matheus Flores e vou falar sobre a incorporação de partículas magnéticas em carvão ativado e sua aplicação na imobilização de bromelina. Então as enzimas apresentam muitas vantagens em relação aos catalisadores químicos e inorgânicos, mas sua utilização em processos industriais é limitada. Então para otimizar esses processos da utilização da enzima são feitas imobilizações com a finalidade de superar essas limitações. Dentre as técnicas de imobilização utilizadas, a absorção é a técnica mais utilizada, uma vez que é a mais barata e maior facilidade de aplicação. Porém elas tem alguns aspectos limitantes como perda por lixaliação durante os processos. Visto isso, é feito então modificações nas superfícies dos materiais para propiciar outros tipos de ligações mais fortes para poder utilizar a enzima imobilizada. Dentre as modificações, tem a modificação utilizando índios metálicos, que tem como intuito conferir maior estabilidade, além de estimular o aumento na atividade enzimática, principalmente de incisos teninoproteados. A bromelina é uma proteína de bastante, é um enzima de bastante destaque, que devido a sua versatilidade em diversos segmentos, indústria e alimentos, e sua ampla faixa de aplicação. Então o intuito desse trabalho foi a incorporação de índios de ferro em carbono ativado a partir obtido de resíduos agroindustriais para a mobilização à bromelina e ver se esses índios metálicos vão interferir na mobilização e nas atividades imães. Foi utilizado então o resíduo de tamarindo para a produção do carbão ativado, seguindo a ativação química com ácido fosfórico. O carbão de tamarindo teve uma área de 1049 m² por grama e o diâmetro de poros de 4,8 nm em ponto de carga 0,464. A magnetização foi feita neste carbão ativado, seguindo a metodologia de Mohan, através da coprecipitação de sulfato ferroso com cloreto férrico em meio ao cálido. Para a imobilização, foi utilizado uma solução de bromelina de 2mg por ml, insolubilizada em tampão fosfato de 50mL em pH 7, e foram adicionados 5ml dessa solução nos tubos centríficos, contendo 50mg do suporte. Carvão ativado e carvão magnético. Esses tubos foram mantidos em agitação a 25 rpm a 25 graus Celsius por 2 horas. Após esses processos, foram centrifugados. O sobrenatante foi coletado e lido por brecho para ver o total de enzima ligada. Foram feitas lavagens para tirar as enzimas não ligadas, e pararam essas etapas de lavagem quando a leitura ficou zerada. A determinação da atividade zimática foi feita pela hidrólise da caseína bovina, quantificando o teor de tirosina produzida. Então, nos resultados, para a enzima imobilizada no carvão ativado, nós tivemos 8,96mg, e para o carvão metalizado, de 9,86mg de enzima. Isso representa, nos dois carvões, uma eficiência de superior a 84%. A alta atividade nos dois carvões está ligada no carvão ativado pelo diâmetro dos poros e o ponto de carga zero do carvão, que estava com cargas eletrostáticas trocadas com a enzima, e no carvão metalizado devido aos íons de ferro, que tem afinidade com a cisterna e os proteases. Quando observada a atividade, observa-se que a enzima libre tem a atividade de 3,82, que é uma atividade alta, quando comparada no carvão ativado e no carvão magnético, que tem uma perda bastante significativa no carvão ativado. Mas, comparando o carvão ativado com o carvão magnético, observa-se que os íons metálicos foram capazes de aumentar a atividade da enzima imobilizada, deixando a enzima numa conformação mais acessível para poder fazer a hidrólise, além de ser responsável por gerar 4 ciclos. Então, podemos concluir que os suportes apresentaram uma elevada capacidade de imobilização. O carvão magnético mostrou a maior atividade e estabilidade, por ser um positivo real de sua reutilização, quando comparado com o carvão ativado, e comprovou que a cisterna para o OTAs tem melhor estabilidade na presença de íons metálicos, fazendo com que novos estudos de otimização das condições desses íons metálicos no suporte tornem-se necessários para melhorar o processo de imobilização. Aqui algumas referências utilizadas. Gostaria de agradecer à UESB, à CAPES, ao Programa de Prazer de Educação em Engenharia e Ciências de Alimentos e Laboratório de Engenharia de Processos. Obrigado.